Que bom que você tá aqui com a gente na programação do SBT, já ficou muito bem informado, já curtiu o esporte, agora você continua a sua tarde aqui com o SBT e você direto do nosso estúdio de São José do Rio Preto, pra mais de 202 cidades aí da nossa região. Um beijo grande pra sua família toda que tá aí do outro lado, obrigada pelas mensagens que eu recebo todos os dias e dá uma espiada o que a gente vai ter no programa hoje. Hoje no SBT e você, vamos falar sobre a expectativa de vida. Quantos anos você espera viver? Vamos saber também o que não pode faltar na vida dos idosos. E hoje também tem receita, vamos fazer um estrogonofe, mas de chocolate. E o quadro Mundo Pet com a Tia Lu, vamos falar sobre os coelhos. O SBT e você, já começou. O programa tá gostoso demais, tem receita de estrogonofe de chocolate. Gente, uma das melhores coisas que eu já comi na vida. E é facinho de fazer, tá? A gente vai mostrar pra você. E ó, eu sei que tem muita gente aí do outro lado que adora o programa também às quintas-feiras por conta da caneca da Mira, não é? Que é presente do programa pra você. Então vamos lá, quem sabe você vai ganhar hoje, é fácil. Você anota as três palavras mágicas que vão aparecer aqui embaixo nas letrinhas. Durante o programa elas aparecem. Elas vão formar uma frase. Aí no último bloco você manda aqui no nosso WhatsApp, que é o nosso canal direto, ó, pra bater um papo. Manda pra gente a frase correta com o seu nome e com a sua cidade. Quem mandar tudo direitinho, o primeiro ganha a caneca, ok? É presentão nosso pra vocês aí de casa. E agora vamos começar a falar sobre expectativa de vida. Me diz aí, já anotou o WhatsApp pra caneca? Já aproveita que você anotou e manda aqui pra mim, ó, quantos anos você quer viver? E aí? Quantos anos você quer viver? Se você pensar assim, com saúde eu quero viver até os 100. E aí, né? Será que a gente tem essa expectativa de vida? Eu vou te mostrar como era antigamente. Eu vou te mostrar uma notícia, tá? Que é um exemplo de como essa palavra idoso era usada pra pessoas bem mais novas. Vamos pôr no ar aqui. Olha só. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Vocês estão vendo aí, ó, isso aí é uma manchete de jornal. Eu não consigo enxergar direito aqui a data porque tá bem ruinzinho, mas, bom, ele é super antigo. Inclusive o verbo apanhar, né, nem se usa mais também hoje pra esse contexto. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Ou seja, essa velhinha de 42 anos sou eu. E aí, eu tenho 42. Olha como mudou. Não é verdade? Ou você acha que eu tenho cara de velhinha? Vamos conversar direito aí. Você acha que 60 anos já é idoso? Gente, a pessoa de 60 anos hoje tá começando a vida. As coisas mudaram muito, não é? Então vamos conversar com quem entende do assunto, com a doutora Ariane Rodeiro, que é geriatra, e também com a Silvia Onze, que é psicóloga. E a gente vai bater um papo gostoso aí sobre a terceira idade e expectativa de vida. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Graças a Deus. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Quantos anos você quer viver? Bom, com qualidade de vida, com qualidade de vida, né, não importa quantos anos eu tiver pela frente, desde que seja com qualidade de vida, né? Eu também penso assim. Você também pensa assim, Silvia? Com certeza. Mas eu costumo dizer que 90 é pouco até. Eu quero viver muito, amo viver. E assim, a qualidade de vida é o que importa. É isso. Como eu vou viver até 90, que é o que importa. Eu falo, Silvia, pro meu filho, que quando eu for velhinha, eu quero ter duas coisas. Wi-Fi. Isso é importante. Wi-Fi, que já tem um celular junto, né, lógico. E alguma coisinha boa pra comer. Você me garante essas duas coisas, tá bom, uma caminha boa pra dormir, não é? Com certeza. Chuveirinho quente, é bom demais, né? Isso, isso é ótimo mesmo. Vocês viram? 42 anos há algum tempo, era chamado de velhinha. Pois é. Olha que absurdo. Olha como mudou isso. Gente, o que é a expectativa de vida pra quem tá aí em casa e não sabe? Cada país tem o seu, não é? Sim, cada país tem. Na verdade, no Brasil, a gente também tem, às vezes, dividido por região, né, porque a gente tem uma diversidade muito grande, né, no Brasil. E a expectativa de vida é, a partir do momento que você nasce, quantos anos você tem uma expectativa de vida de sobrevida, né, na verdade? Eu vou colocar, esta daqui, ó, estão me pedindo os nomes aqui direitinho, esta daqui é a Ariane e aquela é a Silvia. A Silvia é psicóloga e a Ariane é geriatra. Ariane, eu vou postar agora exatamente o que você tá me falando. Ó, a expectativa de vida aqui no Brasil. A gente tem um gráfico pra mostrar pra você desde 1940. Dá uma olhadinha, pode colocar na tela. Em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos. Em 1950, de 48. Em 1960, subiu. 42,5. Em 1970, subiu um pouco mais. 57. Em 80, 62. Já entrou na categoria que a gente fala hoje, né, que seria idoso acima dos 60. 91, 66. 2.069. Ó, 2010, 73. 16, 75. Em 2017, que foi a última que eles fizeram, né, que ainda estão fazendo de 2008, subiu pra 76 a expectativa de vida. Só subiu aqui no Brasil, né? Sim, sim. Você vê isso no consultório, você que trabalha com os idosos? A gente vê isso no consultório e eu vi muito isso na questão da época da residência também, né? Há seis anos atrás, quando eu fiz a residência de clínica médica, a gente via um ou outro paciente centenário. Nossa, chegou um paciente de 103 anos. Nossa, vamos lá pegar na mão dele, né? E hoje, na enfermaria de geriatria, você vê uma, e tanto no consultório, uma grande quantidade de pacientes nonagenários, octagenários e assim, e bem, com qualidade de vida, com as doenças que eles têm, mas com uma vida bem saudável, uma vida bem ativa. Que gostoso, né? Sim, que bom, né? E Silvia, eu costumo dizer que o que manda no corpo é a cabeça da gente, né? Exatamente. Com certeza. Quando pode, né? Quando a cabeça da gente tem esse controle de tudo, né? O que eu posso fazer hoje, eu que sou uma velhinha de 42 anos, posso fazer pra chegar pra ser uma velhinha de 90, mas com a minha cabeça boa? Então, a cabeça realmente é o que manda em tudo, né? Eu acho que essa questão de como que a gente lida com a nossa vida, sabe, Mira? Assim, quanto que eu sou mais positiva do que negativa? A minha autoestima tem que estar boa, né? O que que eu faço com a minha vida, pra minha vida se transformar em coisas saudáveis mesmo? Então, eu tenho que ter amigos, eu tenho que sair, eu tenho que praticar esporte, eu tenho que acreditar que eu sou uma pessoa que sou feliz, entende? Independente das coisas que acontecem. O problema é como que eu aceito as coisas na minha vida. Quanto menos eu aceitar as coisas que estão vindo de uma forma muito ruim, mais dificuldade eu vou ter pra poder ter um equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio, porque tristeza, todo mundo tem, todo mundo vai acontecer. Agora, como que eu faço? Porque a minha cabeça queima, e a cabeça manda no corpo. E cada dia tá mais difícil. Que são as doenças psicossomáticas. Cada dia tá mais difícil. Muito mais. O estresse tá rolando solto, a má alimentação também tá, né? A comida mais fácil, mais prática. Então, quer dizer, o sedentarismo também. Então, vamos dizer que o idoso de amanhã vai ser diferente do idoso de hoje? Com toda certeza. Você sente isso? Sim, sim. Essas pessoas que chegam no teu consultório, tem idoso que só reclama. Sim. E tem idoso que chega lá brincando com você? E é muito interessante, assim, essa questão do idoso, porque às vezes chega no consultório aquele idoso que foi obrigado a ir pelo próprio familiar. Não, meu pai tá com tal idade, tá com 70 e tá na hora de passar no geriatra, né? E quando eles chegam nesse momento, assim, que foi uma obrigação, foi uma imposição por conta da idade em si, acaba que o tratamento, você não consegue fazer um tratamento de forma adequada, porque a pessoa realmente precisa entender que ela precisa mudar o estilo de vida dela, que ela precisa, né, ter um ciclo de amigos, porque a partir dos anos a gente vai tendo perdas durante a vida, né? Tanto perda de pessoas que a gente, muito queridas, como perda de funcionalidade, como perdas, né? No vigor físico mesmo, né? Exatamente. Às vezes aposenta, aí aquele círculo de amigos que tinha no trabalho se perde. Isso. Saia mais à noite, mas agora não sai mais, porque não gosta muito, então para de se divertir. Isso que é a grande causa da depressão, a aposentadoria, porque eles começam a sentir que não tem mais tanta agilidade, mais funcionabilidade, a parte, a família ser um peso, acredita nisso, né? Eu costumo dizer que essas crenças limitantes, que faz com que a gente tenha uma boa autoestima ou uma má autoestima, né? Aquilo que eu acredito que eu sou, eu vou ser, né? Então, essas crenças limitantes são a grande barreira para que a pessoa evolua e para que a pessoa não tenha realmente depressão. Ela vai ter depressão se ela acreditar que ela não é mais boa, que ela não pode mais ajudar, que ela não pode mais contribuir, que ela está sendo um peso. E isso vai trazer realmente uma grande tristeza. Então, a aposentadoria não pode ser sinônimo de que acabou minha vida, né? Agora eu tenho que ficar em casa esperando a morte chegar. É bom você falar isso, porque daí a pessoa já vai se programando, né? Sim, é que as pessoas não se preparam para aposentar. Não, não. Todo mundo fala assim, eu vou aposentar e não vou fazer mais nada. É, o que quero, quero, só quero aposentar. Só quero aposentar. Então, assim, na verdade, as pessoas deveriam se preparar para essa aposentadoria, né? Tá bom, vou me aposentar. E aí, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Fica a dica aí, gente. Fica a dica. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, porque eu quero saber de vocês esse negócio de ser idoso aos 60 anos. O que vocês acham disso, né? E também, você aí de casa, você vai saber o seguinte, você tem aí algum idoso junto com você? O que a gente faz para lidar com a teimosia, às vezes, desse idoso que não quer comer, que não quer ir ao médico e tudo mais, tá? E a gente vai saber o que a gente tem que fazer também, que não pode faltar no dia a dia de um idoso, tanto na mesa quanto nos hábitos, tá? Já tô de volta, meio dia e 58. E aí, gente? Você tá sem criatividade para pensar num prato para o almoço de hoje? Já tá na hora do almoço, uma hora da tarde, né? Você sabe que, na verdade, a gente não precisa de muita coisa, né? Para fazer uma refeição gostosa no nosso dia a dia. O mais importante mesmo é estar junto de quem a gente gosta, junto da nossa família, não é verdade? E quer saber? Até o prato mais simplesinho, ele pode ficar muito gostoso com a companhia de um copo de Coca-Cola sem açúcar bem geladinho. Você sabe que eu adoro acompanhar as minhas refeições com Coca-Cola sem açúcar. Hoje, por exemplo, acabando o programa aqui, eu vou pegar, hoje eu vou comer estrogonofe. Hum! Vou pegar meu prato de estrogonofe, abrir uma Coca-Cola e essa combinação, gente, é perfeita, né? Não tem pra ninguém. Dá licença aí, vou tomar uma golinha aqui. Hum! É bom, né? Ai, é bom demais. Quem inventou a Coca-Cola tá de parabéns, né? Afinal, a gente não precisa de muita coisa mesmo para a gente curtir uma boa refeição. Faz o seguinte, vai lá, junta todo mundo na sua mesa, convida os seus amigos, reúna a sua família e curta ainda mais o seu almoço com Coca-Cola sem açúcar, tá bom? E eu vou continuar o meu bate-papo agora sobre a expectativa de vida, agora eu vou conversar só com a Silvia, porque a Ariane tá preparando as coisinhas que a gente vai mostrar daqui a pouco no que não pode faltar aí no dia a dia de um idoso. Agora, Silvia, quem tá em casa e tem a vovó, o vovô lá em casa e tudo mais, e esse senhor, essa senhora é muito teimoso. Eu sofri isso com o meu avô. Ele é muito teimoso, não aceita as coisas, às vezes não entende, não quer ir pro médico, que não quer tomar remédio, não se alimenta direito, tem aqueles hábitos antigos. Como que a gente lida com uma pessoa idosa para tentar com que tudo isso entre na cabeça deles? É bem complicado, Mira, vou ser muito sincera. Porque a pessoa já tem uma certa idade e ela já tem os vícios dela e é muito difícil mudar. Mas assim, a família tem que ter muita paciência. E as pessoas da família mesmo, que conseguirem deixar claro qual que é o benefício que ele vai ter fazendo uma caminhada, fazendo exercício físico, tomando X remédio, se alimentando bem, porque tem um problema muito sério, que eu acho que eles não entendem isso. Ou não querem, né, também, ou tem dificuldade de entender. A família sofre inteira com a teimosia e com os não do idoso. E esse é um problema maior, porque aí acaba ficando não um doente, todos. A família, os cuidadores. Os cuidadores, porque acaba havendo brigas. Eu já vi brigas por causa disso, muito sério. E aí, por exemplo, o filho, a filha que está lá cuidando daquele idoso, chega a um ponto, às vezes, até de agressões mesmo, por conta disso. Olha o perigo disso, né? Porque perde o controle, né? Ou então, perde o controle, exatamente. Porque quer salvar e ele se nega a ser salvo. E você acha que as pessoas de hoje em dia estão se preparando para essa idade, para a idade mais avançada? Eu acredito que sim. Você acha que essa consciência existe? Eu acho que hoje em dia é muito mais. Até por conta de todas as propagandas que existem, né? E se fala muito mesmo em expectativas de vida. Se a gente pegar o MS, que agora falou que a pessoa jovem vai até 65 anos, né? Então, a gente é super jovem. O que você acha desse negócio de ser idosa aos 60? Não, imagina. Não existe mais. Eu jamais vou ser idosa aos 60. Já tinha que subir esse negócio. Não, mas já subiu até 65. Não é? Você é jovem. É, tem que ser. 66 a 79 é meia-idade. Ah, mudou? Mudou. Ah, não sabia? Mudou. Que notícia boa que você está me dando. 66 a 79 é meia-idade. Olha aí. Aí, 80 a 90... Ganhei seis anos, então. É, pessoa idosa. Pessoa idosa. Tá. Depois de 90, que é considerado já uma pessoa bem de idade. Bem de idade mesmo. Daí também não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Mas, gente, eu conheço pessoas, assim, que ainda fazem atividades físicas com 85 anos. Fisiculturista, eu estava até falando isso, né? Sim. A melhor coisa do mundo é você fazer atividade física e ter algo para fazer. Certo. Eu penso, assim, que o idoso, ele precisa se sentir importante no mundo. Quando ele entender que ele é importante, muita coisa se transforma. Eu dei o exemplo, inclusive, até estava te dizendo que a minha mãe foi escrever um livro. Ah, conta. Conta para o pessoal de casa. Quantos anos ela tinha? Minha mãe tem 77 anos. Tem 67. 77. E ela acabou de escrever um livro. Foi agora, então? Agora. Ela acabou, recente. Aos 77 anos. Aos 77 anos, ela escreveu um livro. Eu ia falar para você, ela escreveu quando ela tinha 60, 65? Não. É isso que eu quero dizer. Tá. Por isso que eu estou até dizendo sobre isso. Que bacana. E não só isso. Ela acabou de escrever esse livro e foi, assim, maravilhoso que ela está escrevendo o segundo. Meu Deus. Ela já está escrevendo o segundo. Que gracinha. Sobre o quê? Ela diz, o primeiro é sobre o amor que ela encontrou na vida dela. Ah, eu quero ler. Segundo o amor que ela encontrou na vida dela, fora meu pai, num teatro, numa peça de teatro com a Vera Fischer em São Paulo. Que amor. E a Vera Fischer foi a grande incentivadora dela escrever esse livro agora. Olha lá. Porque a Vera veio no ano passado aqui no Rio Preto Shopping. Sim. E aí a gente foi assisti-la e minha mãe contou a história. Falou, olha, meu grande amor, eu conheci com você. Ah, que máximo. E aí ela quis que a minha mãe contasse. E aí no final ela disse, olha, escreva, coloca isso no livro. Que graça. Porque a sua história é maravilhosa. E é maravilhosa. Porque aí ela escreve toda a vida dela. E como que o idoso faz pra descobrir essa motivação? A tua mãe descobriu o livro, né? Ela teve essa ideia. Ela falou que ela teve assim, revigorou a vida dela. Lógico, lógico, né? Totalmente. Como que a gente faz pra um idoso descobrir isso? Aquele idoso que tá em casa e fala assim. Ele tem que talvez, eu acho que, começar a fazer. Porque lembra a coisa da cabeça. Pensar no que ele sempre gostou de fazer a vida toda e não conseguiu. Pois é. Mas então tem muito a ver com a questão da cabeça. Da questão do emocional mesmo. Quando ele entender que ele só porque é idoso ou meia-idade ele não é um velho e que não tá tudo acabado, que não é sentar no sofá e ficar esperando a morte chegar, ele tem que entender isso. Quando ele entender isso, ele pode fazer muitas coisas. E você acha que talvez isso aconteça escutando você falar, sento no sofá pra esperar a morte chegar. Será que não acontece? Porque hoje em dia as pessoas trabalham tanto, né? As pessoas dão tanta importância e precisam do trabalho, né? E que quando se aposentam, pensam que a vida, a vida era o trabalho, né? Isso, e que aí acabou. Não tinha vida fora do trabalho. Acontece muito isso. Não, e é o contrário, né? Hora que eu me aposento que eu vou começar a viver melhor. Não é? Com qualidade. Lógico. Vou fazer tudo aquilo que eu não podia, porque eu trabalhava. Vou viajar, vou fazer uma atividade, vou ter grupo, vou ajudar as pessoas. Eu vou trabalhar em lugares que precisam de mim, eu vou, sei lá, conhecer pessoas, vou no cinema, vou no teatro, faz alguma coisa, uma terapia, uma caminhada, assiste SBT em você, a gente faz terapia aqui todo dia. Exatamente. Ai, Silvia, que legal. Então, eu acho que assim, as pessoas, não existe idade. Também acho. A idade está dentro da nossa cabeça. Muito bem, por isso que eu tenho dezoitão. É, eu também. Dezoitão, né? Eu vou ter sempre. E ó, a gente vai ter dezoitão e comendo coisa boa ainda, coisa que a gente gosta. Você vai acompanhar comigo agora uma receita de estrogonofe, ó, até babei, estrogonofe de chocolate. Eu comi. Ai, que delícia. Você não tem noção. Você pega, você pega aquilo, põe na boca, assim, ó, é aquele chocolate melecadinho e aí no meio tem as... Ai, Senhor! Vamos ver aí a receita. Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um estrogonofe de chocolate. Ele é delicioso, simples, facinho de fazer, viu? Muito gostoso. E ele é propício pra gente fazer agora, né? Pra essa época de Páscoa. É uma coisa diferente. Muito bom. Vamos aos ingredientes? Pra fazer o estrogonofe de chocolate precisa de uma lata de creme de leite, duas latas de leite condensado, duas colheres de chocolate em pó e uma colher de chá de manteiga. Pro recheio, a gente coloca 150 gramas de chocolate em barra, cortado em cubinho, do escuro e do branco. Uma 150 gramas, mais ou menos, de cereja. Uma 150 gramas de nozes, picadinho, assim, miúdo. Agora nós vamos fazer o brigadeiro, que é o brigadeiro tradicional, que qualquer pessoa sabe fazer. Faz o brigadeiro, então agora nós vamos colocar aqui os ingredientes. Primeiro eu gosto de pôr a manteiguinha, pra não grudar. A gente deixa, passa a primeira manteiga pra não grudar no fundo. Esse aqui agora nós estamos colocando o leite condensado. O chocolate, as duas colheres. Agora a gente vai pôr no fogo. Eu gosto sempre de mexer com isso aqui, ó. Ele é melhor, ele mistura melhor, ele não deixa grudar, não deixa queimar. Fica perfeito. Eu deixo ele, na hora que ele começar a ferver, aí eu abaixo o fogo. Que aí ele fica com uma textura bem melhor. Não pode parar de mexer. Quem faz brigadeiro sabe, né? Que brigadeiro não pode parar de mexer. Senão ele queima, ele gruda. Ó, o ponto dele ideal é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Já tá limpando o fundo da panela, ó. Esse aqui é o ponto. Não tem, não prossegue mais não, porque senão ele fica, ele vai ficar duro. Ó, já esfriou, viu? O brigadeiro já está frio, tá no ponto de pôr na batedeira. E não há necessidade de colocar na geladeira, viu? Deixa ele em temperatura ambiente que fica melhor. Vamos lá. Ele tem que ter essas texturas, porque se ele não tiver, ele não dá cremosidade com o creme de leite. O creme de leite, você vai pôr lá aos poucos. Tá vendo, ó? Pode deixar até um pouquinho do soro, que a gente vai aproveitando. Agora a gente vai pôr pra bater e depois eu vou agregando o resto. Ó, tá vendo? Pra dar o ponto direitinho, eu vou colocar mais umas duas colheres. Conforme vai precisando, a gente vai colocando. Gelado, viu, gente? Não esquece que o creme de leite tem que ser geladinho. Ó, essa é a cremosidade, viu? O ponto dele é esse aqui, ó. Ó. Agora a gente vai pra finalização. Agora a gente já vai colocar tudo aqui. Agora nós vamos colocar os recheios. Mas tem um porém. Cada pessoa, ó, às vezes não gosta de algum ingrediente por aqui. A pessoa põe só o que gosta, né? O morango, por exemplo, que às vezes a pessoa fala assim, eu vou sugerir no morango. O morango tem um porém. Ele destraga rápido. Esses recheios aqui não têm perigo. Você pode deixar 15 dias ele pronto aí, que não tem perigo. Mas o morango pode pôr também, mas tem que consumir rápido. Tá ok? Então agora vai. A cereja. As nozes. O chocolate branco e o escuro. Como a gente fala em estrogonofe, isso aqui seria as carnes, né? As carnes do chocolate, do estrogonofe. Olha pra isso aqui. Pronto, tá finalizado. Agora só falta eu colocar na geladeira. Mais uns... Uma meia hora, mais ou menos. Já está geladinho, viu? Viu só como é facinho de fazer? É delicioso, é simples. Qualquer pessoa pode fazer. Tá ok? Tá pronto aqui o nosso estrogonofe de chocolate. Estrogonofe de chocolate. Muito obrigada por ter gravado com a gente, viu? Está todo mundo salivando aqui no estúdio, assim. É bom pra você fazer aí amanhã, né? Sexta-feira santa. Você pode fazer no sábado também. Você que não teve tempo de comprar ovo, está sem grana de comprar ovo. Então, faz isso daí, mistura com o que você quiser. É o ingrediente mais baratinho que você tiver em casa, que vai ficar bom demais. Não tem como ficar ruim. Oh, coisa boa, né? Gostou da receita, Ariane? Ai, 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 né? Bom, a Ariane Rodeiro é geriatra. E a gente separou essa bancada aqui. Não vai assustar, não. Falar, a Mirna tá louca? Colocou o tênis junto com a couve, junto com o livro. Não, é que isso aqui, a gente vai falar sobre o que não pode faltar na vida de um idoso. Seja na mesa ou nos hábitos também, né? E a gente colocou esse tênis aqui pra representar o que, Ariane? Na verdade, pra representar a atividade física. Eu acho que o idoso acaba que... A gente, às vezes, é sedentário por bastante tempo. E a gente chega num momento da idade, aos 60, 70, 80 anos, que a gente acaba tendo uma limitação. Porque dentro da geriatria, principalmente o geriatra, se preocupa muito com essa parte da funcionalidade. E o exercício físico é tudo na vida de um idoso, tudo na vida... Pra você ter uma qualidade de vida, na verdade, né? Desde o jovem até o envelhecimento. Entendi. E pra escolher esse esporte, né? O que é a limitação desse idoso que vai escolher? Por exemplo, se ele estiver bem, se ele quiser fazer uma ginástica olímpica, ele faz. Exatamente, Mirna. Assim, tem pacientes que a gente vê de 90 anos que fazem maratona, né? Pacientes de 85 anos que fazem polidência. Não indica? Você fala, não, esse daqui não é melhor fazer? Não, na verdade, a gente orienta o exercício físico de acordo com o que cada pessoa gostaria de fazer. Porque, às vezes, se adapta melhor com uma caminhada, se adapta melhor com pilates, se adapta melhor com uma hidroginástica. Mas o idoso em si, que a gente tem com envelhecimento a perda da massa muscular, né? Todos nós vamos ter essa perda de massa muscular, perda de massa óssea. Então, o exercício ideal para o idoso seria um exercício resistido. Tá. Que é uma academia. Musculação. Musculação. Para dar um pilates. Fortalecida. Legal. Mas, às vezes, a gente pega o idoso num momento de tanta fragilidade, né? Com o risco de quedas bem elevado, que a gente orienta, às vezes, a iniciar uma fisioterapia, iniciar uma hidroginástica que tem um quadro de dor, talvez, importante. E a partir do momento que ele melhore, que ele apresente uma melhora dessa funcionalidade, a gente vai mudando. E também, de acordo, para melhorar a aderência, ele tem que fazer algo que ele goste. Não adianta a gente indicar um exercício físico que ele não sinta-se bem fazendo. A aderência vai ser baixa. E o livro? Ele está aqui para mostrar a gente o quê? Que o idoso sempre tem que ter um livrinho de cabeça. Na verdade, o livro, acho que foi mais para representar a questão da memória. Ou escrever um livro, né? Exatamente. Como a mãe dela. A leitura é sempre importante, eu acho, em qualquer fase da nossa vida. Mas eu acho que o livro aqui em si foi mais para mostrar a questão da memória. Que a gente precisa exercitar a memória. Hoje em dia, tem vários quadros de esquecimento. Tem a questão do Alzheimer, que é algo que todo mundo se preocupa muito. Que, na verdade, a gente tem uma alteração normal do envelhecimento, a diminuição um pouquinho da tensão. E o que a gente faz para manter essa mente saudável? Eu já ouvi falar que a palavra cruzada é bom, mas teve gente que já falou para mim que não é. Sim, sim. A palavra cruzada em si não é tão boa para fortalecer, para melhorar a questão da memória. Porque a palavra cruzada ajuda muito mais no vocabulário. O ideal seria aprender um instrumento musical. Coisas novas. Coisas novas, exatamente. Um novo idioma? Um novo idioma, uma nova língua. Fazer uma atividade física, porque a atividade física, toda vez que você vai fazer um movimento, você tem que pensar para poder fazer aquele tipo de movimento. Jogo de dominó, porque toda vez que você faz um jogo de dominó, você tem que usar um raciocínio. O baralho em si também, o xadrez. Todos esses tipos de jogos, você acaba usando o raciocínio toda vez que você vai realizar. Sensacional. E na mesa do idoso? Aqui a gente tem um pãozinho integral, a gente tem aqui uma coalhada, legumes e frutas. Na verdade, o idoso é um pouco complicado, porque com o envelhecimento a gente tem uma diminuição do paladar. O paladar fica mais aguçado para a doce, a gente perde papilas gustativas. Então, você vê? Então, a gente vê muitas vezes o idoso colocando sal, jogando sal, achando que está sem tempero. Então, o ideal é fazer uma comida bem temperada, não só com cebola, com cebola, sem muito sal, mas com bastante tempero. Sim, com bastante tempero. E a gente fala assim, a gente trouxe até aqui algumas coisinhas, mas assim, da questão do verde escuro, né, brócolis, couve, é muito importante para a parte óssea, né, derivados de leite, né, cálcio, é muito importante para o idoso, para a questão óssea. E frutas, a gente orienta assim, na verdade o idoso tem que, né, o idoso assim, todos nós. É uma alimentação saudável. É uma alimentação saudável, comer um pouquinho de tudo. Ter refeições ao dia com fibras, com bastante fibras, porque com o envelhecimento a gente também tem a questão da constipação. Certo. Então, ter uma alimentação bem variada mesmo. Tem alguma diferença da alimentação de um idoso para a alimentação de um adulto? Na verdade, teoricamente... Tem que inserir alguma coisa ou retirar algo? Não, na verdade, assim, a gente orienta que a partir do momento, né, que nós estamos envelhecendo, a gente deveria consumir uma quantidade menor de açúcar, uma quantidade menor de sal, mas não também fazer restrição. Às vezes a gente vê muito, assim, um idoso de 70 anos, 80 anos, que está acostumado a vida inteira com aquele tipo de alimento e as pessoas fazem uma restrição muito grande. Nossa! E acaba que ele já come tão pouquinho e quando você faz a restrição, aí acaba perdendo mais peso e isso acaba comprometendo mais a funcionalidade dele. Então, assim, o ideal é tudo ser muito regrado, né, assim, a fazer uma reeducação alimentar em relação ao açúcar, em relação ao sal, em relação aos alimentos de forma geral. O idoso tem que tomar bastante líquido, porque com o envelhecimento a gente tem a perda de líquido do organismo e aumenta a quantidade de gordura. Então, isso acaba atrapalhando um pouquinho na questão da constipação, na questão de ficar confuso, porque corre mais risco de ter desidratação, ainda mais aqui na nossa região, que é uma região bem quente, né, corre risco de algumas medicações que ele faz uso, né, se não tomar o líquido da forma adequada, também ter comprometimento dessas medicações. Então, tem que ter tudo isso aqui na mesa. Exatamente. Fazer o exercício físico, cuidar da cabeça. E não tem problema, e aí pode comer um pouquinho do estragonofe também. Pode, né, pode. Exatamente, o chocolate, não tem problema nenhum, desde que seja, né, uma reeducação alimentar e ter prazer, né, de comer também. E mais a positividade, né, foi o que a Silvia falou. Você vai ficar aqui comigo, muito obrigada. Mas a gente vai ver no próximo bloco o nosso quadro pet, é o mundo pet com a tia Lu. Combinado? Então, você não vai sair daí, porque a gente vai falar do coelhinho hoje. Porque tem muita gente que compra coelhinho da Páscoa, né, pra dar de presente pra criança. Vamos falar sobre isso hoje. Já volta. 1h20, SBT e você tá no ar. E agora vamos falar dos prêmios do Saúde CAP pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e também em toda a região. No primeiro tem uma moto Honda, no segundo um HB20, no terceiro um Onix e no quarto tem um Fiat Toro pra você. E ainda tem os giros da sorte com 20 prêmios de 2 mil reais. O sorteio você acompanha no SBT, dia 21. O valor do certificado é só 10 reais e a realização é do Hospital de Amor. Então, boa sorte pra vocês, viu? E eu tô com as minhas amigas aqui falando hoje sobre a expectativa de vida e a Silvia falou que quer falar mais uma coisinha, né, Silvia? Quero. Fazer as unhas. Fazer as unhas, estimule, que isso muda tudo. Olha que dica boa, hein? Buscar a vida, não é? Buscar a vida. Muito bem. Meninas, muito obrigada por terem vindo. Eu que agradeço. Valeu pelas informações, doutora. Muito obrigada. Agora a gente vai ver o nosso mundo pet. A gente vai falar de coelhinho. Sabe por quê, gente? Tem que ter cuidado nessa época do ano, porque muitos adultos compram os coelhinhos e dão de presente pras crianças, né? Mas o coelhinho, ele não é um brinquedo. Ele é um bichinho que pode passar dos 12 anos, ou seja, vai fazer isso, faça com consciência e aprenda os cuidados que a gente tem que ter com eles. Mundo Pet, oferecimento, Centagro e Casa do Tosador. Hoje, em clima de Páscoa, o nosso quadro está recheado de assuntos importantes. Vem comigo. Quando falamos em Páscoa, qual animalzinho vem à cabeça de vocês? O coelhinho, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o coelho aqui e eu vou conversar com a Ana Cristina, que é dona do Tico, que é um coelho para ver como que é a rotina de ter um coelho em casa. Então eu estou aqui com a Ana Cristina, que é a dona do coelhinho Tico, né? Para a gente ver como que é a rotina em casa de quem tem um coelho. Oi, Ana Cristina, tudo bem? Como que é? Como que o Tico veio parar na sua vida? Me conta um pouco mais sobre ele. Então, algumas pessoas que eu conhecia tinham um coelho, eu achava um bichinho muito fofinho e quis ter um coelho também. Sim. Aí ele veio, você adquiriu ele e ele vive em gaiola. Como que é um pouco da rotina mesmo? Então, é. Algumas pessoas até acreditam que um coelho possa viver em uma gaiola, mas jamais, né? Nenhum bichinho poderia ser... Gaiolado. Exatamente. Então, ele, principalmente um animal silvestre, ele vive solto na minha casa e, claro, que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Sim. Por exemplo, ele é um roedor, então ele pode comer um monte de coisa que tem no chão e isso é ruim para a gente e é ruim para ele também e ele pode morrer por conta disso. Então, por exemplo, a gente não pode deixar chinelo no chão, em um sapato, fios ele costuma comer, então os fios são encapados em casa, tem que tomar todos esses cuidados. Tudo adaptado para ele mesmo. Tudo adaptado para ele. E ele sobe no sofá, cama... Ele pula em cama box, ele pula no sofá e ele pula super alto. É, então, assim, tem que tomar muito cuidado pelo bem dele, né? Sim. Principalmente. E agora vamos conversar com o médico veterinário, o doutor Fábio Franco, a respeito dos cuidados que devemos ter com os coelhos. A gente queria saber mais sobre o coelho, como que é, quais são os cuidados, a alimentação. Conta um pouco para a gente. Bom, vamos lá. É um prazer estar falando com vocês. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre os coelhos. Então, eu acredito que agora a gente está tentando uma fase bem crítica, né? É, páscoa, né? Chegando por aí. Então, é importante que as pessoas saibam, antes de adquirir um animal, algumas informações úteis para a qualidade de vida desse animal. Sim. Então, vamos listar a primeira delas como expectativa de vida. Então, são animais que podem viver até 12 anos. Então, na natureza, são herbívoros restritos. Então, o que quer dizer isso? Então, comem mato. Mato. Comem grama. Comem casca de árvore. Quando a gente traz para cativeiro, o que a gente serve? Ração. Ração. E a gente tem que adaptar o ambiente a eles, né? A gente tem que adaptar de forma que isso não se transforme numa... Um problema. Uma alimentação industrializada que se torne um problema. Sim. Existem várias patologias ligadas à nutrição por conta disso. Então, deve servir frutas, legumes e verduras para esses animais. Focando em verduras verdes escuras sempre. Frutas sempre com casca e sem semente. A cenoura, que todo mundo já sabe. Coelho já associa a cenoura. A cenoura, que nem sempre todos gostam, né? Mas a cenoura também pode ser servida. E os legumes podem ser cru ou cozidos. Outra coisa importante é, quando se adquire um animal desse, normalmente se adquire uma gaiola junto. Muito cuidado. Fica só na gaiola. A gaiola. Não cuida da gaiola. Porque a gaiola cada vez é uma gaiola menor. Existem muitas gaiolas boas, grandes no mercado, mas cada vez mais tem diminuído o tamanho do coelho e da gaiola. Do ambiente e aí vai diminuindo tudo. E do ambiente também, né? Do dono, do doutor, do coelho. Do dono, aí começa a diminuir tudo e... Então, o que eu indico é que esse animal possa ficar solto pelo menos no período do dia ou da noite. Como eles têm hábito noturno ou crepuscular, então o ideal é, chegou do trabalho, chegou do serviço... Deixa solto. Normalmente as pessoas trabalham durante o dia, abre a gaiola, deixa esse animal solto, correr pela casa. Lembrar que nunca, em posse nenhuma, pegar o coelho pela orelha. É o que mais se faz em uma escola, né? Eu costumo dizer assim, é... Ah, mas coelhos pegam pela orelha. Tente suspender você mesmo pela orelha. E aí você vai ver qual é a dor que isso gera. Fábio, muito obrigada por participar aqui com a gente. Muito feliz em ter você aqui. Gente, agora a gente vai falar, é Páscoa, mas cuidado, é uma vida, não é um objeto. Então, assim, não... Páscoa é ovo de Páscoa, é chocolate, não é coelho. Adquira um coelho realmente se você for ter ele como um bichinho de estimação, porque depois de um dia você vai dar pra criança, ganha, você vai ter que descartar. E não é isso que a gente frisa muito isso daqui aqui, tá bom? Então, muito cuidado na hora de adquirir um coelho. E falando em Páscoa, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com essa época, com os ovos de Páscoa, o chocolate, tá bom? Vem comigo. Quando falamos no delicioso chocolate, porém vilão nessa época do ano pros nossos pets, devemos ter muito cuidado onde esses chocolates vão ficar, porque ele pode ingerir e é tóxico, né? E nós vamos explicar um pouco mais sobre isso pra vocês. Então, gente, quais são os cuidados que nós devemos ter na Páscoa com os cães e os gatos, né? Na hora da ingestão do chocolate. Primeiro, cuidado, porque gato é muito ágil, né? Então, ele sobe e desce, às vezes vocês acham que tá em cima de uma mesa, tá protegendo do cachorro, mas o gato consegue pegar. Então, cuidado, porque o pessoal, às vezes, abre o ovo na sala e aí deixa lá em cima do sofá e o bicho vai e pega. Então, muito cuidado onde vai armazenar esse chocolate, tá? Qual é o problema do chocolate em si? O chocolate é o problema dele até o bromina, que é um alcaloide derivado do cacau. O organismo humano, ele metaboliza. O dos cães e gatos, dos animais, não metaboliza. E aí, intoxica, tá? Pode ser fatal, tá? Isso daí vai causar sintomas como vômito, diarreia, taquicardia. Então, assim, tem N coisas. Cuidado! Viu que ingeriu? Claro que o animal não precisa comer um quilo de chocolate. Pouquinho, ele já consegue ter sérios problemas, tá? Então, viu que teve uma ingestão, corre com veterinário, que é uma época bem comum disso acontecer. Então, gente, definitivamente, ovo de Páscoa não é pra cachorro, não é pra animais, tá? Deixem essas delícias pra gente. Uma feliz Páscoa a todos. Um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet Oferecimento Centagro E Casa do Tosador Ó, então você viu só, né? Não pode dar chocolate de jeito nenhum aí pras criancinhas de pelo dentro da nossa casa, tá? Vamos ver quem ganhou a caneca de hoje? Vamos dar uma olhada. Ah, ela! A Jennifer Pichuti, de Arassatuba. Ela acertou a frase, que é envelhecer com saúde. Jennifer, Jennifer, parabéns! A produção do programa vai entrar em contato com você. A caneca chega aí na sua casa. Já pode correr lá e escolher a foto. Combinado? Fiquem com Deus! Amanhã, sexta-feira, santa. Eu espero vocês meio-dia e quarenta e cinco. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho